Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode minha mãe me rejeitar E meu pai não querer mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Ser pisado por alguém Peça que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Eu quem é muito cedo Para vencer Pra vencer Pra vencer É pra vencer Pra vencer